Puta é fake, não não não. O puta é um fake. Ai, o que é isso que faz? O que é isso que faz? Que puta! Reflexo! Reflexo! O rei de card! O que é isso? Você vai bater, não é? Não, vamos para o caralho. Eu me tiro para a esquerda. Ah, não é tipo na esquerda porquê? Passem o mando que ficou com o caso. Passem. Que isso? Estou frisson. Que isso? Fale. 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 Obrigado.